O rancho de Romeiros de Nossa Senhora do Rosário chegou ao seu ponto de partida depois de seis dias de Romaria na ilha de São Jorge. Na igreja de São Francisco, alguns dos irmãos partilharam os testemunhos desta experiência de fé e oração que deixa marcas e motivação para a vida de qualquer irmão. Há quem pergunte o porquê de todos os anos continuar na Romaria. Porque é sempre as mesmas igrejas, o percurso é sempre o mesmo, mas não, não é. Porque há sempre irmãos novos. Há sempre, é sempre, a maneira de orar pelo caminho é sempre diferente de ano para ano. As coisas são diferentes. Até mesmo nos momentos em que vou em silêncio é diferente de ano para ano. Estou com outras ideias, com outros pensamentos, é sempre diferente. Ou seja, aquilo que a gente tem de pensamento que é sempre igual todos os anos, mas não, não é. Dá-nos que pensar muito, mas muito na maneira que moramos e até como vivemos no nosso dia-a-dia. As vivências, até as abordagens de certas pessoas, este ano, por aí na Romaria, mexeram-me um bocadinho com o meu interior. Tive certas vivências, as quais eu posso ser que se calhar vou guardá-las para o fundo, até os últimos dias da minha vida, porque marcaram-me. Não consigo explicar até que ponto não tenho explicação possível. Quando é que chegaram ao pé de mim e falaram comigo, fiquei marcado. Emoção e amor são testemunhos que marcaram esta caminhada, que marca a Quaresma do Rancho de Romeiros de Nossa Senhora do Rosário, com sede na Vila do Topo, no Conselho da Calheta. Mexe mais comigo um bocadinho, porque a gente, todos sofrem, todos sofremos, mas sempre com alegria. E isso só acontece por uma razão, a meu ver, é porque estamos envoltos no amor de Deus. E só com isso é que eu acho que isso acontece. Eu tenho que abrir-te a Deus. Me ter tirado de ter o calço. E a filha, que a melhor coisa chegar hoje, antes de semana, para mim foi um prazer. Convivemos nos sacrifícios, na comitência, na oração. E foi muito bom. O mestre do Rancho de Romeiros, o padre Dinis Silveira, agradeceu todo o acolhimento durante esta caminhada pela comunidade georgense e deixou o convite à população para outros ranchos de Romeiros, masculinos ou femininos, surgirem nesta ilha. Segundo o padre Dinis Silveira, as Romarias têm o seu espaço em São Jorge. Agradecer a todas as pessoas, de pé, de longe, às famílias, todos os gestos de sincera caridade, de sincera fraternidade que nós podemos viver ao longo da Romaria. seja pelas refeições que não faltaram a tempo e a horas, seja pelos pequenos ou grandes sinais de amor, de caridade, desde o chapéu tirado à passagem do rancho, desde o levantar-se, desde o pedir orações, já este ano foram mais as pessoas que se aleiraram do rancho, a pedir orações, tudo sinais do que efetivamente em São Jorge, a Romaria também tem um lugar. Depois, desafiar, convidar todos aqueles que quiserem fazer a experiência, este tipo de coisas, para nós entrarmos bem dentro da dinâmica própria, o bom bom é a gente participar. Portanto, os que quiserem, fizerem gosto, viverem esta experiência, seja no masculino, seja no feminino, temos oferta para participar. Mas eu sei lá, isto é mesmo bonito, que mais ranchos surgissem, lá de lado ainda, masculino e feminino também, para que ao longo da quaresma, também nós pudéssemos vir, passar pelo topo, outros ranchos, pudéssemos acolhê-los também, aqui no topo. Portanto, vamos lá, rezar, e oferecer a Deus, a nossa oração, pedindo também esta graça. A Rádio Ilhéu, na chegada do rancho de Romeiros, de Nossa Senhora do Rosário, ao ponto de partida, na Ponta do Topo. Tudo sobre a sua terra, ao minuto. Rádio Ilhéu.